Mas não, ela mostrou e tava escrito Alfonso Padilha no cox. Aí eu falei, moço, desculpa, perguntar essa coisa, mas já rendeu algum problema por causa disso? Ela, não, só uma vez. Eu falei, conta, 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 conta. Aí ela falou, não, então, porque tem a tatuagem de um homem escrito Alfonso Padilha no cox, é muito ruim, eu gosto muito de sexo, entende? E esses dias eu tava dando de costas, o cara deu tapa na minha bunda e falou, porra, sou fã de quatro amigos também. Sabe quando você sabe que tem muito brasileiro na Disney? Quando você escuta uma discussão, um cara falando assim, ó, Take-Rise é o meu pau! Tem um dia que eu falei assim, ó, pai, onde é que o Michael Jackson mora? Ele falou, Atibaia. E aí eu falei, caralho, o maluco mora aqui do lado, hein, viado? Bom, eu sou moleque transante de quebrada, né, cachorro? Não, eu sou moleque piranha mesmo, meu tapa, eu abri no meu sexo, você tá para dar cara, asfixia, é o... Não, se eu pudesse, eu comia com sacola a cabeça. Comendo e falando, cadê o baiano? É, o Brasil que eu quero é um Brasil legalizado, onde a gente possa usar maconha para um caralho, de bola pra porra. É isso mesmo, tio. Eu quero que tenha incêndio na mata e todo mundo fique chapado pra caralho. Chama o bombeiro não, pega a seda, ladrão! É esse o Brasil. Aí ela falou assim, É verdade aquele negócio do vídeo que você disse? Que você gosta de bater na cama? Aí eu falei, é, se a pessoa concordar, sim, né? E eu juro que ela respondeu, como assim concordar? Falei, oi, você acha que eu dou... E uma cabeçada? Bum! Que isso, a pessoa tem que concordar, caralho, você tá doida? Você acha que é o que? Um marrolado e um rodo? O cara morreu com 77 anos, e em 77 anos ele tomou 4 banhos. 4 banhos. 2 a mais que o Afonso. Porque toda sogra que eu me envolvo é uma merda, assim, uma merda, uma merda. Teve uma mãe de uma namorada minha que ela chegava pra mim e falava assim, ó, não é pra dormir junto. Toda vez que eu ia na casa dela, ela falava, não é pra dormir junto. Eu falei, mas por que, Afonso? Porque você tem que dormir com a minha filha. E eu achando que essa ia ser uma porrada, A plateia ficou assim, ó, caralho, ah, ele tá dormindo, né? Vou defender essa, é muito boa, a plateia que não pegou. Você tá entendendo? Que ele tava tentando dormir com a sua... Obrigado, Afonso. Porra, tomando um cúmulo. Tá brincando, né? Agora, se você tem bafo, cuzão, eu não sei que falou, irmão, acho que sua língua desmaiou. Eu não falo uns bafo assim, né? Entendeu? Eu não fico falando, ah, porra, escovou com colgate bueiro. Eu não falo essas coisas. Eu falo, filha da puta! Chupou um mendigo, ô desgraçado! O que que tá acontecendo com você? A gente tá tomando o Yakult. Alguém pede um gole? A gente quer que a pessoa tome dedada do demônio, entendeu? Falei, filha da puta, tu tem 14 anos de idade, dá pra fazer tudo os bagunhos. Você tem tudo, tudo, putaria, tá na tua cara. Tá tudo aí. Tudo que você quiser tá aí. Não tem por que você reclamar. Você quer saber o que eu tava fazendo com 14 anos de idade? Tava vendo meu amigo Fábio tomando sete tiros no peito. Sabe o que eu fiz? Corri! Isso é problema de verdade. Isso aí seu não é problema não. São moleque vaidoso porque eu sou feio. Então você tem que cuidar, né, moleque? Tem um bom perfume. Lavar a peça. Tá ligado? Tá com uma barba relaxada. Usar a bombeta porque senão... Porque eu já fiquei com as minas que não tem aptidão pra gemer, entende? É, tinha uma mina que simplesmente gemia baixinha assim. Ai! Ai! E eu metendo bravo e ela... Ai! Eu tava vendo a hora de ela tirar a bombinha de asma, puxar... Porque ela só tava... Ai! Eu coloquei meu ouvido perto dela e ela falou... I'm next to my night! Eu olhei pra ela e falei assim... Então toma sua cachorra! E eu juro que ela olhou pra mim e fez... RAH! Eu tive um fiestinha, né? E aí, cara, o fiestinha me... Nossa! Tirava meus pontos, tá ligado? Porque teve um dia que o meu fiestinha não tinha nem... Ela manivela, não tinha ouvido elétrico... E ele também não tinha ar-condicionado. Então eu por ele e ele por mim, entendeu? Ele olhava pra mim e falou assim... Mano, a gente é quebrado! Falei... Pô, você é mais que eu, o fiestinha! Aí, beleza, tem um dia que eu saio com a mina? Certo, certo! Aí, beleza, a gente tamo lá... Lá mais na UTT, né? Tipo, dirigindo assim... Começou chover no calor! Porra, embaçou o carro todo! E aí, foi nesse momento que eu tive uma atitude que... Se eu fosse a mina, eu não tinha dado pra mim nem fudendo! Porque o carro, tipo, o primeiro encontro, tá ligado? O carro todo embaçado! Aí, mano, eu falei... Pô, então eu faço isso ou a gente vai bater o carro! Aí eu chego pra mina o primeiro encontro e falo... E aí? Vai me cortar a luva aí pra nós! Tá vendo aí essa flanela laranja? Teve um dia que eu tava na balada, do nada bater no microfone e fez isso aqui, ó... Atenção, Tiago! Sua mãe te espera na bilheteria! Viado, eu senti um leve falecimento nos órgãos, assim... Eu tava com muito desespero, até que chegou um amigo meu e falou assim... Caralho, é você que é o Tiago? Eu falei... Não, sou Jaqueline, pelo amor de Deus! Eu vejo aqui a mina falou... Eu quero que você pegue sua jeba... E meta forte na minha xandanga! Falei... Xandanga? Tá assistindo Dragon Ball pra caralho, né? Aqui, meu, faltava... Meu filho não tinha que crescer e fumar maconha! A cada batida da música... O bagulho faz... Pam, pam, ela... Pam, pam! O bagulho faz... Pam, 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 ela... Pam, pam, pam! Mano, o dia que essa mina for na escola de samba, ela vai andar aqui, meu amor! E aí, o soro tá bom andar a serra? E aí, eu tinha que fazer uma entrevista... Me lendo atrás, tá ligado? Eu tenho uns 16, uns 17, por aí... Tinha que fazer uma entrevista... E aí, eu peguei, mano... O metrô, que era uma outra linha... Que é o metrô que vai sentir o capão, tá ligado? Eu esqueci qual que é a cor do bagulho ali... É a lilás! Só que eu não manjava da lilás, tá ligado? Que eu manjo mais da verde, amarela, outra que cola aqui pra rua dos moleques... E aí, eu coloquei na lilás... E aí, eu tava com um bagulho assim pra levar os currículos... E eu não sabia que tinha uma estação lá que lotava pra caralho... Olha o vacilo que eu dei, velho! Fiquei com a mão assim... Entrou 250 mil pessoas na porra do vagão... E um cara estacionou o pau na minha mão, velho! Moleque, ele estacionou de um jeito que foi uma baliza perfeita! E aí, o pau na minha mão e eu falando... Mano! Tira o pau das costas da minha mão! Só que, enquanto isso, ele conversava comigo, olhando e falando... Eu não queria! E aí, eu fiquei, tipo, três estações com o pau do cara... E eu pensei, se eu levantar, eu levanto o pau do cara! Se eu for pro lado, eu aliso a rola do cara! E eu tinha que descer na mesma estação dele, só que eu fiz... Desci na próxima! A primeira vez que eu imitei o Goku, eu percebi que eu nunca ia ser um Super Saiyajin! Moleque, ele ia virar o Super Saiyajin e ele começou a gritar... E eu em casa... E ele lá... E eu gritando... Ele virou o Super Saiyajin e eu fiquei com o nariz sangrando e desmaiei! Aí, Tiaguinho, olha pra quem cedeu e disfarça! Aí eu tô olhando pra pessoa e faço... Mano, por que que as pessoas tratavam esse bagulho como se fosse algo ruim? Aí, não tem nem como escapar disso! Olha pra quem cedeu e disfarça! Você já tá olhando pra pessoa, você olha pra qualquer lugar e cedeu uma pessoa! Aí, teve um dia que a pessoa falou assim... Olha pra quem cedeu e disfarça! Eu fechei o olho! Aí, ele falou... Deu pra mim no escurinho, né? Não tem como escapar! Não tem como escapar! Eu sou padrinho, né? Aí, eu dei um Play 4! Aí, eu dei um presente assim... É? Porra! Faz palhaçada, ladrão! É, Tiaguinho, vai pra dar a Super Nintendo também, é dois palitos! Aí, eu... Tipo assim, chegou três amiguinhos dele lá... Aí, eu fui, peguei o Play 6 e joguei na frente... Moleque, abriu o bagulho? Cagou, viu? Aí, depois, o Felipe mandou uma mensagem... Falou assim... Ô, 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 Leque! Dá um salve aqui no que o meu filho te mandou! Pai, manda essa mensagem pro Tiú Big! Eu fiquei tão feliz de ganhar o PlayStation 4! Que me deu até vontade de chorar! Eu só não chorei porque os meninos estavam aqui! Ele ficou com a vergonha da porra, minha! Aí, quebrada, na moral, ficou até o final do vídeo que postura interessante, na humildade! Na humildade! Aí, satisfação mesmo! Não sei se vocês estão ligados, mas eu tenho dois especial de comédia que estão aí, ó! Inclusive, tá aparecendo aí agora! O Isto é Tudo Que Eu Tenho, só agradece! Em breve vai ter mais especiais de comédia! Se você puder, dá uma moral pros meus outros vídeos, tá bom? Aí, tamo junto e só agradece! Tchau! Tchau! Eu kafei! Tchau! Eu sei, apostles!